Fala pessoal, hoje vim falar sobre Edenilson e Tyson. Por quê? Porque o volante Gabriel do Internacional concedeu entrevista para a Rádio Gaúcha e falou sobre os dois jogadores. Mais especificamente, defendeu os dois atletas, os dois companheiros, Edenilson e Tyson. Mas afinal, os dois realmente merecem esta defesa? Então eu vou falar com você sobre esses dois atletas caso por caso. Primeiramente, começar falando sobre o Tyson. O Tyson foi um jogador muito esperado pela torcida do Internacional, todo ano era a mesma novela e quando chegou, chegou com muito apoio da torcida, com muita moral com a torcida colorada, por sua carreira na Europa, por sua identificação com o Internacional, por diversas vezes demonstrar vontade de voltar, por ser colorado, enfim, por tudo isto. E obviamente, por ser um jogador muito técnico, por ser um jogador com muita qualidade, foi recebido com muita festa pela torcida colorada. Mas fato é, Tyson não está rendendo. Tyson não está sequer perto do que a torcida colorada esperava dele. É um dos maiores salários do elenco do Internacional. Um dos jogadores da história recente do Inter, que chegou com a maior moral na história recente do clube com a torcida, com a maior festa, com toda a moral de D'Alessandro junto com ele. Todos lembram de D'Alessandro recebendo Tyson, vídeo de apresentação e tudo mais. Inclusive, a torcida colorada esperava, em partes, dadas as devidas proporções, que Tyson fosse uma espécie de sucessor natural de D'Alessandro. E não foi. Tyson sofreu com graves lesões, sofreu com problemas de lesões que, por sinal, ele não tinha lá no Shakhtar, ele não tinha esse histórico de lesões. E aí cabe nós ressaltarmos o calendário apertado do futebol brasileiro, do futebol sul-americano no geral. As grandes viagens, o Brasil é um país muito grande, exige muitas viagens para jogar, por exemplo, no Nordeste, no Norte do país. E isso desgasta também o atleta, o nosso calendário apertado. Mas fato é, Tyson sofreu com muitas lesões. Hoje ele não é sequer um pouco do que o torcedor colorado esperava dele. Um pouco da esperança que o torcedor colorado colocou nele. Hoje, Tyson chega a não ser sequer primeira opção no banco de reservas do Internacional. E eu não estou dizendo aqui que Tyson não merece defesa, que Tyson não merece que Gabriel, seu colega, vá para a imprensa e fale bem dele. Gabriel que disse que o Tyson sentiu muito ter errado aquele pênalti contra o Melgar, mas que isso são coisas que acontecem, que é um grande jogador. Não estou dizendo que ele não merece, mas fato é, Tyson, para o salário que ganha, para a expectativa que o torcedor tem em cima dele, para a expectativa que a própria imprensa colocou em cima dele, pelo seu histórico, está muito abaixo. E eu, sinceramente, não sei mais o que esperar de Tyson. Tem qualidade? Tem enorme qualidade. Mas me parece que sofreu, além do problema de lesões, recentemente com problema de peso. Agora ele está no seu peso ideal, aparentemente. Mas Tyson, até o momento, é uma decepção. Foram poucos jogos que nós podemos realmente citar que Tyson fez a diferença. Como aquela goleada contra o Flamengo no Maracanã, ainda com o Diego Aguirre, e no Clássico Grenal do rebaixamento deles, que o Internacional venceu por 1x0 o gol do Tyson. Se pararmos para pensar, são dois jogos somente que o torcedor colorado pode dizer. Tyson fez a diferença. Tyson mostrou a que veio. É muito pouco para um dos maiores salários da equipe, para um dos maiores salários do Internacional. Acho que Tyson hoje é uma decepção para o torcedor, para o clube e também para ele mesmo. Eu tenho certeza que o Tyson está decepcionado com o seu desempenho. O Tyson está incomodado com o seu desempenho. Estou dizendo que não serve? Não estou dizendo que não serve. É um bom jogador, com ritmo, jogando com o seu melhor, sua melhor condição física, pode render muito. Mas até o momento, pegando todo o contexto geral, infelizmente, é uma decepção. E vamos falar também sobre o Edenilson, né? Pois o Gabriel também saiu em defesa do Edenilson. Disse que o Edenilson sentiu muito as eliminações, que sabe que a cobrança cai muito em cima dele. E o Edenilson é uma das peças mais marcadas e mais cobradas pelo torcedor do Internacional. Muito pelo tempo que ele está aqui. Edenilson está desde 2017 no Internacional. E desde então não ganhou sequer um gauchão. Isso eu não vou ficar batendo nessa tecla, que vocês já sabem como é que funciona. Mas este é um dos principais motivos para o torcedor cobrar tanto Edenilson. Pois ele é um dos poucos remanescentes das derrotas dos últimos anos. Edenilson esteve em todas as quedas do Internacional, as eliminações do Internacional, desde 2017. E se cobra muito de Edenilson pela sua qualidade. Afinal, ele já foi para a Seleção Brasileira. Ele foi elogiado recentemente pelo treinador da Seleção, Tite. Então a gente sabe que tem qualidade. O grande problema é que tem chegado na hora H, na hora de ele mostrar a sua qualidade, na hora decisiva, e Edenilson tem amarelado. E tem sido assim durante os últimos anos. E o torcedor cobra muito isto do jogador. Afinal, é um titular incontestável do Internacional, embora contra o Havaí tenha ficado no banco de reservas. Mas até então é um titular com todos os treinadores do Inter. Mas na hora decisiva, acaba sumindo. Acaba desaparecendo. E acaba sendo marcado como uma das principais figuras dos fracassos do Internacional. E o que pesa muito também em relação ao Edenilson e as cobranças do torcedor colorado, é que é um dos jogadores mais caros da folha salarial do Internacional. Edenilson também tem um dos maiores salários do Inter. E para o salário que recebe, para um jogador que já foi para a seleção brasileira, para um jogador que a gente sabe que tem futebol, Edenilson deveria jogar mais. Edenilson deveria mostrar mais sua qualidade. Edenilson deveria ser uma das principais peças em momentos decisivos. E isto o torcedor cobra muito de Edenilson. Se o torcedor soubesse que Edenilson não tem futebol para ser cobrado, é um jogador mediano, é um jogador fraco, o torcedor não cobra jogador fraco. O torcedor não espera nada de jogador fraco. Se o torcedor colorado cobra Edenilson, é porque sabe que ele tem qualidade. E se ele tem qualidade, não tem motivo para assumir em todas as decisões dos últimos anos. Edenilson está desde 2017 no Internacional. Não ganhou sequer um campeonato gaúcho. E eu não estou dizendo, repito, que é um jogador ruim, muito pelo contrário. Mas é um jogador que diversas vezes, em diversas janelas, já demonstrou sua insatisfação, já demonstrou não querer mais estar no Internacional. Estou dizendo que com isso ele faz corpo mole em decisão? Não. Não estou dizendo isso. Não vou fazer esse tipo de acusação. Não serei leviano a fazer isto. Não. Não acredito que um jogador profissional de futebol fará corpo mole. Mas fato é, Edenilson não está feliz no Internacional. Edenilson já demonstrou mais de uma vez que não quer estar mais no Internacional. E o Inter tem segurado o atleta. Então, ao meu ver, o ciclo de Edenilson, ao contrário do de Tyson, que acredito que ainda pode render algo mais no Internacional, acredito que o ciclo de Edenilson se encerrou. O Internacional precisa deixar Edenilson sair na próxima janela. Nem que pegue um valor abaixo do que esperava, mas precisa deixar o jogador seguir sua carreira. Grande parte da torcida colorada não está mais satisfeita com Edenilson. E Edenilson não está mais feliz no Internacional. É um jogador de qualidade que provavelmente vai mostrar qualidade em outro clube? Provavelmente. Mas aqui, Edenilson não está mais feliz. A relação está desgastada e, ao meu ver, é algo irreversível. Inclusive, em entrevista à Rádio Gaúcha, William Thomas, diretor executivo de futebol do Internacional, falou sobre Edenilson. Falou sobre a situação do atleta. E deixou o futuro do atleta em aberto. William Thomas disse que Edenilson é um jogador muito cobiçado no mercado. Lembrou, justamente, que ele está numa pré-lista do técnico Tite. E que, se chegar proposta na próxima janela, o Internacional irá conversar com o atleta, irá se sentar com Edenilson e decidir o futuro do jogador. Sinceramente, acredito que, após o final dessa temporada, Edenilson sairá do Internacional. Tanto por ele, quanto pela torcida. Acredito que será um negócio bom para todos os lados. Mas me diz aqui embaixo, o que tu acha de Edenilson e Tyson? Defina Tyson e Edenilson neste momento no Internacional. Vamos trocar essa ideia aqui nos comentários. E, caso você não seja inscrito no canal, gosta desse tipo de vídeo, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.